Música Oi pessoal, aqui é o Ribernetto e nós estamos em mais um vídeo para o Blog Neme Instante. Dessa vez, nesse final de semana, eu trago para vocês o nosso julgão dos livros pela capa. A nossa coluna onde eu falo sobre as edições internacionais de alguns livros. Como estamos no Mês das Bruxas, eu decidi falar sobre um livro que eu não diria que é assustador, mas um livro que é uma leitura perturbadora, que nada mais é que Battle Royale, ou mais comumente conhecido como Battle Royale, do Koshu Takami. Eu adoro esse livro, vocês sabem disso, e eu vou falar um pouquinho sobre as edições internacionais dele por aqui. Espero que vocês gostem dessa nossa coluna e continuem comigo até o final. Vamos lá? Começando a falar, é claro, sobre algumas edições que eu tenho aqui em casa de Battle Royale. A primeira edição que eu vou mostrar para vocês é lógico que tinha que ser a nacional, lançada por aqui pela editora Globo Livros. Eu simplesmente adorei, adorei a edição que Globo Livros fez para a Battle Royale aqui no Brasil. Foi um livro que demorou muito para se chegar aqui no país, e quando chegou a editora Globo simplesmente caprichou. Eles utilizaram as cores padrões que vocês vão ver no decorrer de todo esse vídeo, que praticamente todas as editoras usaram, que é o vermelho, o preto e o branco. Mas eu adorei a ilustração da capa com a Noriko e com o Shuya, que são os protagonistas da história. Não sei se vai dar para ver no vídeo, mas a capa é toda em alto relevo, com marcações de mapa, que é muito importante na história, e ela é toda sangrenta. Enfim, eu amei essa edição, o trabalho que a Globo Livros fez com essa edição de Battle Royale no Brasil. Ela chegou chegando, por assim dizer, e se são as dúvidas, é uma das minhas favoritas edições que já fizeram para o Battle Royale. Outra edição que eu tenho aqui em casa de Battle Royale é a Britânica, comemorativa de 10 anos de publicação. Eu também adoro, adoro essa edição britânica. Aqui, como vocês podem ver, também tem a Noriko e também tem o Shuya na capa, com um outro estilo de ilustração usado aqui do Brasil. O fundo é todo preto, mas as cores vermelho, preto e branco predominam também. Aqui atrás nós temos a bandeira da Grande República da Ásia Oriental, onde se passa a história, que é basicamente um futuro distópico do Japão. É uma edição não tão sangrenta quanto a nacional, que nós temos aqui no Brasil, mas eu também adoro o trabalho que eles fizeram na edição britânica. E eu adoro essa lombada, eu simplesmente amo essa lombada, foi o principal motivo para eu ter comprado essa edição, além de ter alguns materiais extras, por ser uma edição comemorativa de 10 anos. Mas, enfim, eu amo a edição britânica também de Battle Royale. Outra edição que eu gostaria muito de ter aqui em casa é a edição americana. Eu vou deixar a capa aqui do lado para vocês. Ela também utiliza as cores vermelho e preta, mas de uma forma mais simples. Nós só temos as sombras da Noriko e do Shuya, que são os protagonistas, como eu disse para vocês. Mas ela traz um clima bastante militar e que é muito presente no livro, como, por exemplo, essa formação de caças que nós temos no topo. Sem falar no logo, eu adoro esse logo que eles fizeram com Battle Royale e essa explosão, que também, para quem já leu o livro, sabe que tem uma certa referência ali. Enfim, ela é bem mais simples do que as outras que eu já mostrei por aqui, mas eu acho tão bonita quanto e eu com certeza gostaria de ter na minha estante. Outra edição bem simples é a original japonesa. Eu vou deixar a capa aqui do lado para vocês. Eu gosto muito de capas simples, onde o foco da capa é só o logo, o título do livro, de uma forma diferente. A japonesa, ela utiliza desse artifício, também utilizando das cores vermelha, preta e branca. Entretanto, eu confesso que se eu olhasse essa capa em uma livraria, ela não conseguiria chamar a minha atenção. Eu acho muito simples a forma como eles utilizaram esse logo de Battle Royale. Eu não diria que é uma capa feia, mas não é uma capa que me agrada, que me enche os olhos e que me chamaria a atenção se eu não conhecesse a história do livro. Outra capa que optou por um estilo bem simplista foi a espanhola, também publicada recentemente. Eu vou deixar a capa aqui do lado para vocês. Se nós formos reparar, ela segue um estilo bem semelhante ao utilizado na capa americana. Porém, em vez do foco ser na cor vermelha, no tom vermelho, eles usaram o foco mais no tom escuro, no tom preto. Entretanto, mesmo seguindo essa padronização simples da edição americana, eu achei que ela ficou meio aquém para a história. As silhuetas da Noriko e do Shuya, eu achei bem mais juvenil do que os personagens realmente são. E eu não achei uma imagem, uma ilustração impactante para estar como capa de Battle Royale. Então, ela não é uma das minhas favoritas. Mas mesmo não gostando nada da edição espanhola, eu acho que nada se compara à edição italiana de Battle Royale. Eu vou deixar a capa aqui do lado para vocês. Sim, essa é a edição italiana de Battle Royale e é simplesmente a mais feia de todas. Apesar da ilustração em vetor ter sido uma ideia legal, que se trabalhada de forma diferente teria sido muito boa, todo o restante, todo o conjunto, deixou a capa muito pobre e muito feia. A cor cinza de fundo não combinou. A fonte que eles utilizaram para o título do livro ficou muito simples e muito pobre para a história. Realmente, a única coisa de impactante que essa capa tem seria o vetor com a ilustração dessa estudante. Mesmo assim, com todo o restante do conjunto, ela acaba não chamando a atenção e ficou com uma capa bem feia, que eu infelizmente não gostei. E por último, eu trago para vocês a edição da Hungria de Battle Royale. A capa vai estar aqui do lado para vocês. Como vocês podem ver, a ilustração é em estilo mangá, o que eu adorei. Tem todos esses estudantes desmantelados. E machucados e armados, o que significa muito para a história. Sem falar que eles, apesar de usarem a escala de cor vermelho, preto e branca, eles fizeram algo diferente das outras editoras, que eles trouxeram o branco para destaque, o que deu um bastante impacto para a capa. Principalmente pela ilustração dos estudantes sem preto e branca. Se eu encontrasse, com certeza, essa edição de Battle Royale estaria aqui na estante, porque para mim, ela é uma das mais-vindas que já fizeram para o livro. Bom, pessoal, esse foi o Julgando Livros pela capa desse mês. Espero que vocês tenham gostado. E se gostaram do vídeo, clique aqui embaixo em gostei. Vai estar ajudando bastante ao canal e à pessoa que vos fala. Se você ainda não é inscrito na minha estante, se inscreva e seja bem-vindo ao canal para estar sempre sabendo quando tem vídeo novo por aqui. Deixe aqui nos comentários quais foram as capas mais bonitas e quais foram as capas mais feias, na opinião de vocês. Deixe também aqui nos comentários qual livro vocês querem ver na nossa edição do mês que vem. Curta a fanpage da minha estante lá no Facebook para estar por dentro de todas as novidades que eu posto por lá durante a semana. Eu também estou no Instagram e no Twitter. Para quem quiser saber, os links vão estar aqui embaixo na caixa de informações. Bom, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que tenham gostado, porque aqui foi o Henri Benetto para mais um vídeo do Blog Game Instante. Tchau e até o nosso próximo encontro.